A CERIMÔNIA DE ABERTURA 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 Para dar um ar moderno e arrojado ao estádio Giuseppe Meazza São as primeiras imagens oficiais da Copa da Itália Da Copa 90 Que se espera venha a ser a maior de todas as Copas Onde o Brasil mais uma vez vai marcar presença Onde o Brasil continuará a ser o único país a estar presente A todas as edições de Copa do Mundo O Brasil três vezes campeão do mundo A Itália também três vezes campeã do mundo A Argentina duas vezes O Uruguai duas vezes A Alemanha duas vezes E a Inglaterra No centro do estádio de San Siro A bola formada por margaridas Num apelo ecológico Que é o tema básico desta festa Da cerimônia de abertura E as bolas com as bandeiras dos 24 países classificados E agora dos quatro cantos do campo Entrando os 200 ginastas Conduzindo o pavilhão dos 24 países Que se classificaram para esta fase final E aí está Eduardo Benato Junto com Gianna Nanini Eles cantam de Giorgio Moroder O hino oficial desta Copa do Mundo Com a estate italiana Aí está a irmã de Alessandro Nanini Piloto de Fórmula 1 Gianna Nanini Em português o nome da música Seria um verão italiano Este é o clima do estádio San Siro E sciogli in un abbraccio La folia Notti magiche Inseguendo un coro Soco o cielo Tu desfalei da lana E negli occhi vuoi Volha a riniscere Un'estate Un'avventura de più 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 No palco montado junto ao público da tribuna Oposta a tribuna oficial No estádio de San Siro Eduardo Benato e Gianna Nanini Apresentaram o hino oficial Da Copa da Itália 1990 Uma composição de Giorgio Moroder Que já ganhou um Oscar com Flashdance Por exemplo, um compositor famoso Um Verão Italiano Música que ainda será repetida ao final da cerimônia Na sua versão em inglês To be a number one Que é a versão inglesa Para ser o primeiro Que seria a tradução E agora nós temos 160 modelos Também pelos quatro cantos Do estádio de San Siro E aí cabe a explicação Porque são quatro estilistas famosos Valentino Já que você está vendo as cores em vermelho Com seus modelos representando a América São os continentes Aí portanto os modelos de Valentino Com o vermelho representando a América Música 40 modelos no total Na representação do estilista Valentino Isto porque Milão é considerada a capital da moda A moda, da alegria e do futebol Ao som do We Are The World Música Com um apelo De auxílio Aos povos do mundo Que também fez grande sucesso Ainda a participação de Valentino As cores Aliás a cor toda ela em vermelho Representando O continente americano Música Vamos com esta abertura O repórter Luiz Fernando Lima Como você já lembrou Calvão Milão é a capital da moda na Itália Mas a Itália é um dos países também Que mais se destaca no mundo Pela moda E pela elegância Dos seus Das suas criações Na parte gráfica No design Na arquitetura Como se viu há pouco agora No estádio Giuseppe Meaz E aí está o segundo agora Estilista italiano Missoni Com a cor negra Representando O continente africano Valentino foi o primeiro Com seus modelos Representando A América E agora Missoni A cor negra O continente africano 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 O Lessone, inclusive, fugindo um pouco do que foi solicitado por Pietro Zuff, que é o coreógrafo, diretor desta festa. Ele pediu que os estilistas permanecessem em uma única cor, como o Valentino ficou só no vermelho. O Lessone já parte da pele negra, das modelos, para um desfile mais alegre na mistura de cores. Alegre também pela dança que elas vêm realizando aqui na grande passarela que foi montada ao lado do campo. E ao som de grandes sucessos, pata-pata. Uma música de muitos anos, que vira uma kiba. E agora nós vamos à Ásia. É a vez de Mila Schoen. Estilista que trabalha na cor amarelo. E representa a Ásia. Cada estilista teve direito a 40 modelos, para mostrar a sua arte, o seu trabalho e dar a sua colaboração a esta festa de abertura do Mundial de Futebol de 1990. A música de fundo agora já é a versão em inglês do hino oficial da Copa. Na fusão dos sons, agora um tema oriental. Mais um amaço de fundo agora. Sensibilização também. meteorológica. A natureza dizia. Espotência ou qualificação? A visão é o starting travelling com a bothering cuatro anos? Mais uma música de fundo. Gianfranco Ferre, chegamos ao continente europeu e mais uma vez mostrando o espírito ecológico desta festa, a cor verde representando o continente europeu. A preocupação de Pietro Zulfi, o coreógrafo, o diretor desta cerimônia, segundo ele, com o grande crime que se vem cometendo em todo o mundo contra a natureza. Tanto que a bola no centro do gramado, você já pode ver, simbolizando o mundo, é toda ela feita de margaridas. E cada torcedor que chegou ao estádio recebeu a entrada uma margarida para ter a sua participação ao final da festa. Isto porque a previsão é de que 147 países estejam transmitindo ao vivo neste instante. E a audiência estimada em 800 milhões de pessoas em todo o planeta. É a maior festa ao vivo em todos os tempos. Na medida em que cada delegação passa pela frente da tribuna de honra, há uma mixagem na música. E agora temos então a introdução de um tema tipicamente europeu, com granada de fundo sendo tocado aqui no estádio San Siro. E agora nada mais europeu do que os Beatles que marcaram tanto a década dos anos 60, dos anos 70, até hoje são talvez os maiores influenciadores da música no mundo ocidental e no mundo inteiro. E o tema agora então é All You Need Is Love, tudo o que você precisa é amor, um tema também muito ligado à ecologia que defendida como campanha principal aqui nesta Copa do Mundo. Executada pelo grupo de Giorgio Moroder. Terminando então All You Need Is Love, nós vamos a To Be A Number One. Aí está Giorgio Moroder, o autor e o compositor do hino da Copa do Mundo e a sua versão em inglês. Ser o número um é o que cada um dos 24 países vai buscar em campo. Daqui a pouco, a partir das 13 horas aí no Brasil, quando a bola rolar para a Argentina e Camarões. To Be A Number One, ser o primeiro. O primeiro é 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 o primeiro. A пошira é aroom com música. A semana, sabe por debaixo. Tchau. Aí você viu a imagem final de Giorgio Morada. No alto da cobertura, da nova cobertura do velho San Siro. Fogos de artifício, a salva de tiros. E nós vamos para a fase final da cerimônia de abertura. A parte mais característica desta preocupação ecológica de Pietro Zoffi. Aí é o som da introdução da ida. As bolas significando as bandeiras dos 24 países se abrem, transformando-se em margaridas. E centenas, milhares de margaridas se alçam, ganham espaço, ladeando, volteando e protegendo a enorme, a grande bola de futebol. Simbolizando todo o planeta, feita e formada também por milhares de pequenas margaridas. Os acenos de adeus e as pessoas participando nas arquibancadas, aqueles que também receberam suas margaridas nos portões do estádio. É o momento final, aqui no gramado do San Siro, desta pequena, curta, mas bonita e singela cerimônia de abertura. Da Copa de 90, da Copa da Itália. Aí vão elas. Espalhando pelos céus da Itália. E através do vídeo, através da televisão e ao vivo para 147 países, para 800 milhões de pessoas. Dando a mensagem e o recado do esporte. Paz, acima de tudo. E aí nós vamos a mais uma montagem de televisão. Esta imagem está sendo passada no telão aqui do estádio. Repare. Aí nesta puxada de câmera. Mostrando o horário. Chegando às 5h35, meio-dia e 35h. E aí o maestro Ricardo Mutti. Direto. Do Escala de Milão. E o coro do Teatro Escala de Milão. Interpretando o Vapienseiro. Da ópera Nabucco. De Giuseppe Verdi. É o gran finale. Desta cerimônia de abertura. Desta cerimônia de abertura. Desta cerimônia de abertura. O irmão é abertura. O irmão é abertura. Amém. 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 Nos últimos instantes desta cerimônia oficial de abertura. E me parece Luiz Fernando. No tempo exato. Na medida exata. E com o tempero correto. É, sem dúvida foi uma bela demonstração da capacidade italiana de organizar um evento a nível mundial. Porque eles conseguiram reunir nessa festa em um breve tempo, tudo aquilo que é significativo. Tudo aquilo que a Itália tem de melhor pra mostrar ao mundo. Mostrou o seu design, a sua arquitetura através desse novo teto que está construído no estádio de San Siro, o Giuseppe Mezza. Mostrou a sua moda através do desfile belíssimo que nós tivemos de quatro figurinistas italianos. Mostraram também as suas artes gráficas com as artes na televisão. E encerraram com uma ópera, talvez um exemplo típico de algo que seja fruto da cultura ocidental da qual a Itália é a grande mãe. E aí a tribuna oficial, nós temos quatro chefes de Estado presentes a esta festa. Francesco Cossiga, o presidente da Itália. Carlos Menem, o presidente da Argentina. Paul Biá, presidente de Camarões. E Fernando Collor de Melo, o presidente do Brasil. São os quatro chefes de Estado que estão presentes a esta cerimônia de abertura. Junto a eles, o presidente da Federação Italiana, Antônio Matarrezi. O presidente do comitê organizador, Franco Carraro. E o presidente da FIFA, João Avelange. São as autoridades máximas presentes na tribuna de honra do estádio San Siro de Milão. Aí você tem detalhes do estádio, o público excepcional. O estádio que hoje tem capacidade para 83 mil pessoas, mas que na Copa do Mundo terá capacidade para 78 mil torcedores. 78 mil, 286 para sermos precisos. Porque todos eles têm um lugar sentado. E 5 mil lugares praticamente foram destinados para a imprensa, para as posições de comentário, de rádio, de televisão. Nesse exato instante, as autoridades. Os chefes de Estado, vendo seus lugares na tribuna. Torcida de camarões, marcando sua presença. E esse couro todo, Galvão, tem a ver com a primeira onda, a primeira ola mexicana que se realiza aqui nesse Mundial. Nas arquibancadas superiores. A câmera agora espera. É a onda, né? A ola, a moda mexicana lançada na Copa do México, que tomou conta dos estádios do mundo inteiro. E pela primeira vez, ela marca a sua presença aqui em Milão. As câmeras italianas procuraram e não encontraram. E a onda está passeando pela arquibancada no alto e provoca essa gritaria da torcida, que começa a se entusiasmar já com o clima de papel do mundo. Que o jogo daqui a pouco começa, a bola vai rolar. As autoridades olham para cima, até admiradas, com essa manifestação espontânea do público. O presidente Collor de Mello conversava com o Paul Biá. Está a seu lado, o presidente do Brasil, o presidente do Camarões. Estavam ao alto e à direita do vídeo. E a galera continua fazendo a sua festa. E olha Galvão, já saiu a escalação oficial das duas equipes, de acordo com o protocolo da FIFA. E aí agora finalmente a gente vê a onda. Mas de acordo com o protocolo oficial da FIFA, jamais poderia aqui um técnico brasileiro fazer aquele mistério de só anunciar o time na hora em que a bola vai rolar, na hora em que o time entra em campo. Porque a FIFA exige que uma hora antes do jogo começar, cada técnico preencha uma relação que jogadores entram em jogo. E essa relação depois já é divulgada oficialmente. Nesse momento o técnico de Camarões já sabe qual é a escalação da Argentina. E o técnico Bilardo sabe qual é a escalação de Camarões. Parece que agora finalmente nós conseguimos ver um pouquinho da ola. E aí tem toda... chega a ser curioso, chega a ser engraçado. Porque são 16 câmeras. A Raia TV Italiana colocou 16 câmeras no estádio para essa transmissão. Foi tudo preciso durante a cerimônia de abertura. Porque tudo estava ensaiado. Todos sabiam como seria a cerimônia, por onde as modelos iam se movimentar. E o que as câmeras teriam que pegar. Mas o futebol é fantástico exatamente por isso. Porque ele vem do coração do torcedor. Ele vem do que é espontâneo. Do que é amor, do que é criatividade. E no instante que o torcedor resolveu dar a sua contribuição. Dar a sua participação. Dar a sua alegria a esta festa. A esta cerimônia de abertura. 16 câmeras se perderam no estádio. E por mais que os técnicos italianos procurassem. Não conseguiam achar. Não conseguiam acompanhar a onda. Aí está o torcedor que continua fazendo a sua festa. É o que o futebol tem de melhor. A surpresa. A criatividade. O calor humano. A participação da torcida. O que o futebol tem de melhor. A surpresa. A criatividade. O calor humano. A participação da torcida. Tanto que nós tivemos uma parada. No cerimonial aí. Os próprios organizadores do Mundial entenderam. Que o torcedor de futebol. Razão de ser de tudo isso. Porque ele é torcedor aqui no estádio. E é torcedor aí no Brasil. Na frente do aparelho de televisão. Ele é torcedor. Nos 147 países. Que estão recebendo estas imagens ao vivo. Então o torcedor razão de ser deste espetáculo e desta Copa. Aparece ali ao fundo o Presidente Mernick. Ele ganhou o seu espaço. Fora do protocolo. Completamente fora do protocolo. Daqui a pouco nós teremos. Argentina e Camarões. Nós teremos conosco Edson Barontes do nascimento Pelé. O atleta do século. Teremos Arnaldo César Coelho. O atleta final do Mundial de 1982 na Espanha. Nós teremos Raul Blasman. Campeão tantas vezes. E campeão sul-americano e Mundial Interclubes pelo Flamengo. Nós teremos Vanuti. O Faustão que vai voltar com toda a sua alegria para agitar. É a equipe da Globo. Que vai mostrar a você. 30 dias de Copa do Mundo. Cada minuto, cada instante, cada notícia e cada emoção. Direto na Itália para você curtir aí no Brasil. E a festa continua entregue ao público, ao torcedor. É com ele mesmo. Nós já passamos do horário previsto para a palavra oficial de Matarres e também de João Avelange. Torcida de Camarões. Torcida de Camarões. Lembrando que Camarões é o único país que nunca perdeu uma partida em Copa do Mundo. Só jogou três, tá certo? Mas não perdeu. Empatou as três. E partou com o Peru, empatou... E partou com o Peru, empatou... E partou com o Peru... Obrigado.